Hoje é sábado, sábado de Black Dry, aqui neste shopping Brasília. Tem muita movimentação, mas, segundo as pesquisas, poucas vendas no Brasil inteiro. Alguns institutos dão uma queda de 13%, outros uma queda de 15% nas vendas, se comparado com o ano passado. Está vendendo muito? Sim, com certeza, graças a Deus. O Novo Mundo está fazendo as melhores vendas e tudo a pronta entrega aqui. E o que mais você vende? Qual é o produto? Ah, eletrodoméstico, eletroeletrônico. Vou dar um exemplo. O Zerpress, R$199,00. A gente está com uma TV de 32 polegadas, R$899,00. Tudo para a pronta entrega, gente. É só aparecer. Vem que na Novo Mundo tem. Valeu, obrigado. Muito obrigada. Pois é, a vendedora está animada aí, mas pouca gente está levando muito pacote na mão e tal. Então, quer dizer que as pessoas estão fazendo muita pesquisa aí para ver se vale a pena pegar essa Black Fry que vai até o final do mês. Aqui no Distrito Federal, a Federação do Comércio acredita que o comércio pode faturar até R$127 milhões nesse período e essa promoção antes do Natal. Alguns consideram esse movimento maior que o Natal. Agora, nesse shopping aqui, também apareceu o Papai Noel na Black Fry. Tem uma promoção aqui, as crianças fazem muito pedido para o Papai Noel. Aí o Papai Noel está cansadão aí, chegou para o vendo aí agora. E aí, está comprando muito ou não? Isso aqui é uma loja da Claro e o pessoal está comprando o celular. É um dos produtos que mais vende agora na Black Fry, segundo as pesquisas de todo o Brasil. A senhora está comprando alguma coisa ou o preço está muito alto? Está muito alto. Só olhando? Só olhando hoje. Valeu.